Eu era o pé de rato lá na minha cidade, mas eu não desperdicei essa oportunidade, entendeu? Daí eu fui lá falar com meus amigos, meus amigos falaram assim, faz o seguinte então, a hora que o ônibus estiver saindo, a gente te puxa pelo vidro. Ah, mentira. Mas eu que vou falar pra minha mãe, fala que você tá brincando de esconde-esconde. Então beleza, então. Você não lê o formulário? Eu sim, senhor sargento, mas tava escrito se tinha que joelhar. Não sim, senhor sargento. Caramba, como é que foi pra você começar a ser jogador, né? Não foi facinho não, né? Ó, sinceramente eu nunca sonhei de ser jogador de futebol. Não sonhou? Não sonhei, nunca. Então, e como é que vira jogador de futebol sem sonhar? Foi Deus. Que te colocou lá. Pra você ver, ó, em 90, o Zete, o Zete que era goleiro de São Paulo, ele é da minha cidade, Capivari. Ele arrumou cinco ônibus pra vir torcer pro São Paulo contra o Corinthians na final. E eu na rua brincando de pega-pega, esconde-esconde, e quando chegam umas novidades na cidade interior, você tem a curiosidade. Vocês vai tudo ver. Você quer saber o que tá acontecendo. Chegamos lá, vi um monte de ônibus, pô, o que aconteceu? É excursão, porque toda vez as pessoas fazem excursão pra ir viajar, entendeu? Pra ir pra praia, porque Capivari aí só tem um rio Capivari, né? Então, não, esse ônibus aí é pra levar os torcedores, os amigos do Zete, pra torcer pro São Paulo contra o Corinthians na final. Mas quanto que custa? Não, é de graça. Falei, pô, de graça? Mortandela, tubaína, tudo de graça. Só precisa de levar o Cerdão do Nascimento. Porque naquela época não tinha RG. Ninguém usava RG. Era certidão. Cerdão do Nascimento. Falei, pô, então vou pedir o Cerdão do Nascimento pra minha mãe, né? Cheguei, pô, mãe. Empresta o Cerdão do Nascimento pra mim. Pra que você quer o Cerdão do Nascimento? Não, porque eu tenho ido pra São Paulo, que tem um ônibus de graça lá, quero ver o jogo. Nunca fui num estádio de futebol. Nunca tinha ido num estádio de futebol na minha vida. Nunca. Mas você gostava de futebol, de ver futebol? Ah, sim, gostava. Brincava com meus amigos na rua, mas... Nunca tinha ido num estádio de futebol. Aí minha mãe falou, ah, não vou deixar não. Pô, você nunca saiu pra lá e você quer ir pra São Paulo? Do nada, sozinho. Do nada. Aí eu fui lá falar com meus amigos. Meus amigos falaram assim, ó, faz o seguinte então. A hora que o ônibus estiver saindo, a gente te puxa pelo vidro. Ah, mentira. Mas eu vou falar pra minha mãe, fala que você tá brincando de esconde-esconde. Falei, então, beleza, então. Umas dez e meia a gente tá de volta? Não, dez e meia a gente tá de volta, porque o jogo era quatro horas da tarde, né? Então, beleza, o ônibus estiver saindo, os caras me puxaram e eu fui. Cheguei em São Paulo, caraca, um monte de prédio na minha cidade. Hoje tem cinco prédios, né? Aí eu falei, pô, como eu era corintiano. Eu não era corintiano, hoje sou palmeirense. E falei, não, eu vou na torcida do Corinthians. Ah, você meteu essa? É, eu fui na torcida do Corinthians, né? Mas como você conseguiu entrar na torcida do Corinthians? Ah, a gente conseguiu. No bolo a gente foi embora, né? Eu tava com ingresso, entendeu? Então o ingresso podia ir pra onde você quisesse. Só que antigamente tinha divisões, né? Porque antigamente ficava a torcida do São Paulo de um lado, do Corinthians do outro. Mas dividia o Murumbi. E noventa. Passou três anos de onde eu tava. Jogando. No Murumbi, disputando a final contra o Corinthians, sendo campeão em cima do Corinthians pelo Palmeiras. Precisava falar. Depois de três anos. Não, depois de três anos. Não, mas ó, calma aí. Calma, não vamos falar de noventa e três. Vamos falar de noventa, que o Corinthians ganhou. Não, o Corinthians ganhou, foi campeão. Beleza, gente. Primeiro título brasileiro. Primeiro título brasileiro. Mas não. Neto. Neto. Andava com calção até aqui no pescoço. Era gordinho? É, mas sabia bater na bola. Ainda sabe, né? Eu vi você imitando ele no programa dele outro dia, como ele ia cobrar falta. Ah, ele bota lá mesmo aqui, pô. A calção ficava no embigo dele. Hoje os jogadores não usam cintinha, colete, porque se tivesse GPS já colocavam no calção, porque ficava aqui. E sua mãe não descobriu que você tinha ido? Não, não descobriu. Mano, que doideira. E você tinha quantos anos? Ah, eu não me lembro não, mas eu era... Tinha uns... Quanto ano você nasceu? 73. 73? Então você tinha, caramba, 17, pô. 17? É. Ah, 17, porque depois de dois, depois de três anos eu tava no Palmeiras. E aí? Tá, você foi nesse jogo, aí você se apaixonou, você gostou, você falou, mano, que da hora. Não, eu fiquei assistindo e a vida continuou. Passou em 1991, 1992, 93, 1993, no meio, o meu primo Osmir, que conhecia o Faquina, ex-presidente do Palmeiras, ele fez um favor pro Faquina e o Faquina falou, pô, o que se precisar, você pode contar comigo, né? Ele falou assim, ah, eu tenho um primo meu que joga bola, arruma uma caixa pra ele fazer um teste no Palmeiras. Ele pegou de punho mesmo. E fez? E fez. Mas você já jogava? Brincava. Na minha cidade tinha muitos jogadores melhores que eu. Pode dizer pra você que eu era o pé de rato lá na minha cidade, mas eu não desperdicei as oportunidades, entendeu? Aí você foi fazer o teste no Palmeiras? Aí eu fui fazer o teste no Palmeiras, só que eu não contei pra ninguém. Porque tem aquele negócio na minha cidade, só conta depois que aconteceram as coisas, né? Aí eu não contei pra ninguém mesmo. Só foi fazer. Falei pra minha mãe, ó, vou pedir uma dispensa na funerária, que eu trabalhava na funerária, né? Entendeu? As pessoas podem continuar morrendo, mas eu não voltava pra ajudar, entendeu? E aí fui fazer um teste no Palmeiras, quando cheguei lá, com uma carta, chegou o Marcão. Marcão veio ao troco de 12 pares de chuteira e eu com uma carta do presidente. Aí o treinador olhou pra mim, pô, recomendação do presidente. Ah, vou ficar de olho nesse menino. Vou fazer o que eu vou ficar de olho nesse menino, entendeu? Não posso mandar ele embora assim não. Ele falou pra mim, ó, tem os cinco melhores que você aqui na sua posição. Você tem que ser melhor que esses cinco pra você ficar aqui. Falei, beleza. Só que naquela época, o Palmeiras não tinha um centro de treinamento, entendeu? Tava começando o centro de treinamento, os juniores não tinham, às vezes, campo pra treinar. Então o que acontecia? Quando o time descia pra treinar na Barra Funda, ele queria aproveitar o campo. E faltava jogadores pra treinar no profissional. Então ele mandava os reservas dos reservas. Vai lá, treina lá, toma Gatorade, amacia a chuteira pros caras. Aproveita. Aproveita. E só quando eu chegava lá, eu treinava muito. Aí o nosso simboteista falou pra mim, pô, ô neguinho, você tá assinado aqui no Palmeiras, eu falei, não, eu tô em teste. Aí ele, não, não, eu vou conversar com o treinador. Eu conversou com o treinador do júnior, ó, pode confiar, pô, o cara não deixa ninguém jogar aquele, parece um carrapato. Aí o treinador do júnior começou a me olhar de uma forma diferente, me botou pra jogar no time de júnior. Mas você já chegou lá sendo volante? Como é que foi? Volante, cheguei sendo volante. Aí ele falou pra mim assim, ó, vou botar ele pra jogar então. Botou pra jogar, a gente foi campeão de júnior, fazia 27 anos que não era campeão. E aí, passei no teste, aí os caras falaram assim, ó, o seguinte, Amarão, você vai ter que ir pra sua cidade, você vai ter que se alistar, porque tu tá na época de deserto, é, não sei, lá chama tiro de guerra, não é a turma, né? Lá tiro de guerra que chama, não é? Você se alistar, né? Você se alistar, aí tu vem aqui com seus documentos pra gente fazer o, pra gente fazer todos os exames que tem que fazer em você e você vai ficar fixo agora no Palmeiras, você vai morar aqui agora, porque a gente morava embaixo da arquibancada. Eu, Marcão, Adriano. Falei, beleza. Aí quando eu cheguei em casa, né? Agora começam as pérolas engraçadas que realmente aconteciam. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, ó, chegou um formulário pra você aqui, pra você ler e pra você se apresentar no tiro de guerra, né? E eu falei, caramba, se eu pegar o tiro de guerra agora, eu tô morto, meu irmão. Aí... Quer jogar bola. Ferrou, eu quero jogar bola, agora eu quero jogar bola, né? Aí meus amigos, pô, esse ano a gente vai fazer um timaço de tiro de guerra, porque tinha um torneio interno, né? Aí jogava contra Rafar, contra Elias Falso, Montemor, Mambuca, Piracicaba. E aí os caras, a gente vai fazer um timaço agora, né? Aí eu fiquei quento, falei, caraca, e agora? Aí veio o sargento, falou assim, ó, o seguinte, veio o condutor, falou assim, ó, o sargento vai vir aqui, toda vez que o sargento vem aqui, você tem que falar, sim, senhor, sargento. Não pode falar só sargento, ele gosta que fala, sim, senhor, sargento. Aí vocês leem o formulário? Eu não tinha lido nada do formulário. Todo mundo, eu li o formulário. Preenchei? Preenchi, preenchi certinho, só que não tinha lido o formulário, né? Aí vem o sargento, né? Comentou todo mundo, tudo bem, como vocês estão? Estamos bem, senhor sargento? Sim, senhor sargento, tudo bem, tudo ok. Eu falei, caraca, então a gente vai começar agora, a gente vai começar agora por chamada alfabética, vai o A, depois vai o B, pra jurar a bandeira, né? Beleza. E eu não tinha lido nada, então o primeiro, Alexandre da Silva Mariano, meu nome é Alexandre, né? Alexandre da Silva Mariano, você quer fazer o exército? Eu, sim, senhor sargento. Nossa. Não, não, ali não ia falar, não quero, porque tinha, tinha, ia ter a partida depois no quartinho, né? Eu, sim, senhor sargento. Então você vai ter que jurar a bandeira agora. Falei, beleza, então, né? Se eu sair aqui, pega? Pega, 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 pega. Se eu sair, eu pego, então. Aí, tinha a bandeira ali, né? A bandeira aqui, aí pra jurar a bandeira, eu ajoelhei, a bandeira, tal, 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 tal. Aí o sargento, o que você tá fazendo, rapaz? Sargento, eu tô jurando a bandeira, seu sargento. Pô, tu é maluco, eu tô ajoelhando, por quê? Você mandou jurar a bandeira, né? Ajoelhar a bandeira. Aí, começa... Pega um pano aí, mano. Aí, aí começou, começou... Arruma, livra ele. Deu tudo errado. Aí começou, começou tudo errado, né? Aí me levou pro quartinho. Pô, por que você se joelhou, né? Pelo menos, num quartinho particular. Aí o senhor mandou jurar a bandeira. Mas você não lê o formulário? Eu, sim, senhor, sargento. Mas tava escrito se tinha que joelhar. Falei, não, sim, senhor, sargento. Aí o sargento falou, caraca. Você quer fazer o exército? Falei, senhor, sargento. Eu gostaria de fazer, mas não tem como eu fazer. Mas por quê? Porque eu não enxergo, falei pra ele. Falei ver que eu tenho um olho mais baixo com o outro, né? Aí ele pegou, ele pegou, você tá me tirando. Falei, não, eu não enxergo, não. Então bora pra salinha. Me levou numa salinha, né? E tinha o letreiro, né? E tinha uma mulher que conduzia, né? Uma mulher que conduzia. Aí ela botou no F, e eu leio P. Mas você fez de propósito? Fez de propósito, né? Eu P. Aí o H, eu A. Aí a mulher falou, pô, O cara não enxerga, aí me liberou. Tiro de guerra, beleza. Aí eu vim pro Palmeiras, né? Vim pro Palmeiras, aí cheguei no Palmeiras. Aí o doutor Fernando Leopoldino, de Arara, falou pra mim assim, ó. Você vai ter que fazer agora o exame, né? O exame pra gente ver que você tem verme, vermelho de sangue. Falei, o que é verme? Verme é um bicho que dá na barriga. Falei, pô, bicho não tem na barriga. Quando eu era moleque, eu tive um lombriga, né? Que sai pra bunda, sai uma minhoquinha, né? Passava fome pra caraca, né? Corria na rua, tá cobrando a rua, na bunda. Não briga, né? Sim. Aí ele falou, então faz o seguinte, ó. Aqui eu vou te dar um copo. Aqui eu vou te dar outro copo. Nesse aqui você vai fazer xixi. E nesse aqui, pode falar, né? Pode. E nesse aqui você vai fazer cocô. Falei, tá bom, né? Aí eu saí de lá. Aí eu falei, pô, se eu mirar um negrão aqui, eu faço xixi. Mas como que eu vou cagar no copo? Não tem como cagar no copo, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei um jornal, né? Peguei um jornal, coloquei no chão, caguei. A bosta é minha mesmo. Eu coloquei no copo. Como eu trabalhei na funerária, né? Falei, pô, se eu deixar a bosta fora da geladeira, vai feder, né? Eu vou botar, porque quando morria alguém, a gente colocava no freezer e mantinha, né? Conservava. Conservava. Aí eu peguei a bosta, coloquei no congelador. Aí o Marcão chega, né? Chega, porque a gente morava tudo na concentração. Ele falou, pô, tem um sorvete de doze de leite aqui de quem? Aí eu falei, não, pô, mas isso aí é minha feita. Falei, pô, mas até é muito burro. Você vai colocar dentro da geladeira? Eu falei, pô, quando trabalhava na funerária, eu deixava dentro da geladeira, né? Meu Deus do céu. Aí eu falei, tira, tira, mas é muito pouco. Eu tirei, coloquei embaixo da cama, né? Acordei no outro dia, o negócio já estava, o pote já estava suado, já, né? Aí eu fui no consultório do doutor Fernando Eipoldino, né? Com os exames, segurando dessa forma aqui. Ele falou pra mim assim, pô, Amaral, vai ali e coloca o nome. Você trouxe o seu sacolete, falei, sim, vai ali e coloca o nome. Aí eu fui lá e escrevi, cocô, xixi, tá aqui, doutor. Ele olhou pro mercado, pô, você tá maluco, meu. Olha que você não mandou colocar o nome. Tá aqui xixi e cocô. Como que eu vou saber que é sua? Porque eu tô entregando pro senhor. Bota o teu nome, hein? Ah, tem que botar o nome. Eu botei meu nome. Bota o nome. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.